Então né gente, iniciando aí a parte 2 aí do vídeo né, agora partindo para os Hot Wheels que tinha do lado E já sabe né gente, curte e se inscreva aí no canal que vai estar me ajudando muito E obrigados a todos aí do canal Tive uma Porsche ainda né, Panameira Turbo Achei muito legal mesmo esse modelo E eu vou estar comprando uns carros da marca Maisto aí hein gente Como eu tinha falado né, chegou Hot Wheels também nessa loja Tinha alguns modelos, aí eu vou estar mostrando para vocês É que estava bem na fila gente, tinha muita gente falando Aí eu editei o vídeo e estou falando aí por voz Tinha esse pack né, dessas caminhonetes e van Achei legal também, diferente Esse pack Esse outro aqui tinha o Viper também, ali na cor azul Achei bem legal também Esse laranja eu não identifiquei, não sei qual modelo que era aquele Mas tinha Lamborghini também aí As Lamborghini aí da marca da Hot Wheels E eu creio que tem de valorizar muito hein gente Esse pack aí dos carros antigos Que eu achei ele muito bacana também Eu curto os carros antigos gente Se vocês curtem também comentem aí Eu achei esse pack já umas duas vezes já gente Bem interessante Bem interessante Outro pack aí que tinha um helicóptero Achei bem legal, diferente né Esse tinha uns carrinhos mais esquisitos Esse aqui ó, também achei muito bacana Do Donuts né Ali o carrinho Bem diferente aquele Bem diferente aquele Tinha quatro pack ali né E ó, e a partilheira tava cheia né Só que tava bem misturado gente Tinha uns carrinhos de lote antigo Algumas coisas novas né Mas também tinha bastante carrinho aí repetido né Mas é sempre bom ter bastante carrinho Porque aí tá vendendo bastante gente Então sempre chega a Hot Wheels né Esse é um sinal bom Aí até pra gente né Se vocês estão procurando algum modelo específico Alguma coisa assim Pode comentar aí nos comentários abaixo Que eu vou botar de olho também Muito, muito, muito carrinho mesmo Tava dando uma olhada ali pra ver Eu tava à procura do Fusca gente Ó, tinha um Corvette 2020 Carrinho bonito, bem detalhado ele né Outro Corvette aí do lote é um pouco mais antigo né Quem gosta de Corvette aí tinha bastante gente Aí o Ford Sienna na cor preta 68 Dodge Apareceu ele aqui ó, 55 Shelby Tá difícil ele hein Isso aí já tá valendo uma nota esse verdinho O carrinho do Batman aí que tem bastante Já vi ele um monte de vezes Fast Fish né se não me engano E curte aí bastante Obrigado a todos mesmo do canal gente Vocês estão curtindo meus vídeos Tô muito feliz também E vou estar sempre trazendo aí os conteúdos legais aí Pra vocês hein Manga né Toyota 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 vermelhinha ele é bonito né Feirão GT Scooter né 1970 Esse modelo aí foi do Legend's né Especial Tinha ele lá também Subaru né Lembrando que é do lote Um pouco Antigo É desse ano né Mas É que tá bem misturado mesmo Tinha lote aí antigo aí Que eles abriram né Glowlux né A McLaren F1 Acho muito bonito esse carro mesmo Eu tava doido procurando o Fusca né Tinha ele aí hein Eu amo o Fusca Essa é a Toyota né Bonito carro a pintura Na cor azul também Tinha um Tesla lá né Outro Corvette né 70S Shelby Chevrolet Bonito essa miniatura também né Lembrando que vejam o vídeo aí também É da miniatura que eu abri gente A caixa inteira né Esse vídeo tá bem legal também Tá aí no canal Tinha um táxi ali no fundo também Esse tem bastante né Tá cheio Outro Corvette Hot Wheels agora tá fazendo bastante Corvette né gente Na verdade E Eu vou tá soltando aí o vídeo Das miniaturas minhas aí que chegou hein gente Então se prepare aí que vai vir muita coisa legal aí Pra vocês no canal A BMW aí né Ela que tinha sumido Aqui voltou hein gente Comecei um lote antigo Essa BMW aí também Acho que se não me engano ela valorizou Já Tá difícil encontrar ela no mercado Antes eu achava ela de monte né Cardilac né Também Aqui embaixo tinha outros carrinhos É que tava bem estreito gente Um corredorzinho Tá difícil ali Pra eu tá filmando a Hot Wheels pra vocês hein Track Mangue Na cor azul O Humver né Cor laranja aí também Era mais esses assim que tinha né gente Mas a gente sempre tem que tá procurando aí Porque Sempre aparece um e outro Raro aí E é Na caça que a gente acha né gente Ó Tá vendo Esse aqui já é o Do lote mais novo Tava um pouco misturado ali gente Não sei se eles vão colocar mais Modelos novos ali Porque eles abrem as caixas misturam né Então eles colocam em pouco em pouco Mas eu sempre tô de olho aí pra vocês no canal Aqui ó Big Air né Esse também é 57 Shelby Eu vendo ele aí novamente Bonito esse carro aí não é feio não também Aí um Jeepzinho né Custom Ford Bronco O carrinho aí se não me engano é Do Data né Nissan Nissan Tinha dois Nissan também O carrinho aí da Tartaruga né Que é do lote novo também Ó As BMW tava aqui embaixo também Tinha mais Somando aí Tinha Três né Tem mais um ali embaixo Ford Mustang Ford Mustang Ele veio bonito até Ele não veio feio não Tinha muito muito carro mesmo gente E pelo menos aqui nessa loja mais encontra né Toyota Lange Cruiser Ela é miniatura bonita também essa bem detalhada E foi isso aí gente Espero que vocês tenham gostado mesmo Curte, comente Se inscreva no canal que vai tá ajudando eu muito E tamo junto Tchau 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 Tchau